Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, o Apontes do GTA V Online Chegando aqui, mano, pra trazer mais um videozão pra vocês aí Insanamente insano E hoje, galera, o video é pra você que tá começando o GTA Online, né, mano? E não tem grana, cara, tá zerado E não sabe como conseguir uma grana fácil aí Não dá de fazer alguns golpes, não dá de fazer registrar as coisas E você quer uma grana rápida, mano A grana mais rápida que você vai conseguir, cara, é vendendo carro Mas não é carro qualquer não, cara Se você pegar qualquer carro aí, você vai ganhar 2 mil, 3 mil No máximo aí, uns 8 mil por uns carros bacana, né, mano? Você viu aí que o Simian já pediu aqui uns carros pra mim, mano Mas não é isso aqui não, cara Opa, a visão puxou lá na mulher lá atrás Mas vamos lá, galera Como que você vai conseguir aí uns carros bacanas? Olha só essa minha localização no mapa onde eu estou, cara Aqui é um lugar bacana pra você conseguir pegar carro Eu vou tentar pegar esse carro, mano Eu vou tentar pegar esse carro, cara, andando, mano Será que vai dar? São dois tipos de carro, mano Você já deve ter visto aí em outros vídeos É um carro azul e um amarelo, mano E cada um dele vende em média aí acima de 15 mil dólares, tá? Então já dá pra fazer alguma coisinha Vamos subir aqui, analisar a hora, tá? 10 e 44, terça-feira Vamos lá, então Vamos subir aqui, ó Só você subir essa rua Vou subir correndo mesmo, já que eu tô a pé, ó Vou na carreira aqui mesmo Você sobe ela aqui, ó Vamos supor que você acabou de começar o jogo Tá sem grana, sem carro Não tem nada pra fazer, mano E você quer uma grana rápida ou um carro bonito Pra você estar desfilando na rua, né, mano? Então você sobe aqui andando Vem aqui pro meio Ó Fica nesse semáforo aqui, cara Aqui, ó Eu acho que é ele que já tá vindo ali, ó Olha lá, ó Spawna muito fácil, mano É aquele aqui já, ó De primeira? É esse? Deixa eu ver se é esse mesmo É esse mesmo, cara Tá aqui, ó Já pegamos de primeirinha andando, mano Sem precisar de carro pra spawnar nem nada Undermash é o Sentinel XS, mano Esse aqui é um dos carros que você vai pegar aí Que já vale uma grana boa, beleza? Ó, aqui o carrão aqui, ó Vamos sair aqui pra vocês dar uma olhada Ele já vem tunado Ele já vem aí com spoiler Aerofoil traseiro, tá? Saia lateral, eu acho que ele tá sem Mas tem saia dianteira Spoiler dianteiro Tem spoiler traseiro também ali atrás, ó Vidrozão no fumê já vem, tá? Muito top Vem uma roda bacana nele É um carrão, mano, aí Que tem tudo já pra você Já dá até de você fazer umas corridas nele Porque ele também é equipado aqui dentro, ó Deixa eu pôr a câmera de dentro, ó Não dá de ver agora, mano Mas ele já tem o Santo Antônio ali Não sei se essa versão tem, mas a outra tem, tá? Então tá Aí você fala Ah, mas eu não quero esse aqui não, mano, e tal Eu vou vender ele, tá? Só você ir lá na Los Santos E você vende ele Vamos tentar pegar o azul, mano Pra você pegar o azul Agora que você já pegou ele Deixa eu estacionar aqui Você vai fazer a mesma coisa Só que agora é o contrário É, é o contrário Entre aspas, né? Você vai vir de carro agora, ó Eu tô aqui, ó Na mesma faixa de horário, mano Depois das 10 horas da noite Você pode vir pra essa posição aqui no mapa Tá? Que você vai conseguir pegar esse carro aqui Eita, quebrei o vidro já Eita, já vou perder sem conta já Pra consertar esse vidro Mas vamos lá Você sobe aqui, ó Sobe na manha Já de carro você tem que subir Na maciota Chego aqui nessa garagem Você já passa aqui um pouquinho Pra pista do meio Vem de boa Não olhe ainda pra lá Pra aquele lado Vem olhando aqui pra frente Chego aqui Parou aqui no semáforo Sinal vermelho Vai fechar agora Deixa eu ver Fechou Aí você olha ali pro lado E agora você vai aqui Entrar aqui nessa rua aqui Vai passar no sinal vermelho mesmo Não dá nada não Vai olhando pra cá Vamos ver, ó Não veio azul ainda não Porque tem uma versão azul Só que a azul Ela é mais cara Pra você vender Por isso que ela é mais difícil De spawnar ali Vamos ver aqui o horário Meia noite em ponto Agora pode ser que venha o azul Mas normalmente Depois das 10 da noite Ou você vai encontrar Esse amarelo Ou você vai encontrar o azul O sentinel amarelo O sentinel azul O azul dá mais dinheiro Pra você vender Com certeza vai valer mais grana Então subiu aqui Lembrando Deu aquela freadinha Aqui no semáforo Dá aquela olhadinha de leve Pra ali, ó Pra ver se vai vir Não veio Vira pra cá ainda Vamos esperar o semáforo ali Fechar deles Abriu o nosso Vamos entrar agora aqui no semáforo Vamos lá de novo Virando aqui Você viu que esse amarelo Eu peguei, mano Sem ter carro Vim andando ali E consegui pegar ele Muito bem Não veio Não veio Show de bola Vamos dar a volta aqui Vamos dar a volta Mais uma volta A volta na quadra, mano É essa volta aqui, mano Tá? Não precisa ir muito longe Não, porque esse carro É bem fácil de aparecer ali Tanto o amarelo Como o azul Tá? Ah, você dá sorte De ir primeiro aí De pegar já o azul Já dá uma grana maior E o azul eu acho mais bonito Subiu aqui Freou Naquela olhadinha de leve Pra ali Vamos ver Vamos ver Cara, só porque eu tô gravando Não vai vir o azul, mano Que coisa, hein Vamos ver Não veio Opa! Aquele ali é raro, hein Aquele que passou ali, ó Só que se eu não me engano Acho que ele não dá de pôr na garagem Que boa Vamos lá Mais uma volta Tô indo pra terceira volta Terceira é quarta Vai contando aí, galera Terceira é quarta Se você já sabia, mano Que esse carro aqui dá de vender E vale uma grana boa Deixa um like aí Se você não sabia Deixa um like também Pela informação aí, né, mano Ó, vamos subir agora Normal já Não vou vir mais devagarzinho, não Normal aqui, ó Pá, freiei Olhei pra lá Acho que não tá vindo ninguém, não, hein Opa! Ah, não, né? Aquele ali também é bacana Tem uns carros, cara Que dá de você pegar Mas não dá de você vender Dá de você só deixar na garagem Não dá de você vender Dá só de você ficar usando ele Andando com ele, tá ligado? Muito bem Vamos mais uma volta Mas esse aqui já É bacana Ele é turbinado Oh, meu Deus Meu negócio, meu esquema, mano Eita, caraca Meu esquema tá sendo furado Eita, caraca Doidão Tava ensinando vocês Agora vou ter que ir lá, mano Valeu, galera Vou ter que ir E defender meu esquema ali, ó Se liga só, cara Tá vendo a barrinha de dinheiro? Isso é um dinheiro que eu tenho lá no esquema E os caras entram lá Vocês viram lá Os caras vão tentar roubar meu dinheiro E eu vou tentar chegar lá o mais rápido possível Tô em sessão pública solo, mano Mas mesmo assim Aparece os caras querendo roubar seu dinheiro Tá ligado? Olha lá o dinheiro Já já o dinheiro começa a diminuir, mano Eita, nós Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não pode perder dinheiro Vamos mandar daqui Vou seguindo o mapa aqui Seguindo a rota ali Mas nem tanto, mano Porque Essa rota aqui Era meia bugada Eita, errei o caminho Tá diminuindo o dinheiro, mano Tá diminuindo o dinheiro Tem que chegar rápido Quatro quilômetros, doidão Tem que ser piloto de... Ah, não, bati Tem que ser piloto de fuga agora Já vou com esse carro aqui mesmo Que eu achei, mano Eita, nós Bora, bora, bora Corre, carrinho Corre, carrinho Tô longe pra chuchu, cara Quatro quilômetros ainda Ai, quase que eu bati Bora Bora, 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 bora Que vai dar tempo, vai dar tempo Não pode acabar meu dinheiro, mano Tá acabando o dinheiro Ai, voei Cacibrinha, mano Destruí o carro Nossa senhora Tô ferrado, cara Vamos de motoca Não deu de carro, cara O carro não deu Não deu conta Perdi o carro Se eu for daquele carro ali Vou demorar muito Vou de moto mesmo Que eu vou mais rápido A moto até no jogo Ela tem essa praticidade, mano Ela é bem mais rápida Bora empinar pra ir mais rápido Bora, trem Corre Só não posso bater O dinheiro tá acabando Meu Deus do céu Ai, meu Deus Vai acabar meu dinheirinho Galerinha vai deixando o like aí, mano Pra ajudar a salvar meu dinheiro Vou apagar o farol Pra eu poder enxergar melhor Vamos entrar aqui Vamos fazer Eita, nós A moto foi e eu fiquei Cadê a moto? A moto foi lá na frente Ixi, já era, mano Meu dinheiro Perdi meu dinheiro todo, galera Ah, meu Deus O dinheiro do meu esquema, galera Nossa senhora O ruim da sede do motoclube é isso, mano Ela é muito longe A sede de motoclube iniciante Ela fica muito longe de tudo E é difícil pra você chegar rápido nela E vira e mexe Acontece isso aí Os caras invadiam os esquemas Querer levar o dinheiro Levar os funcionários e tal E aí, mano Você tem que ir De onde você estiver Você tem que se mandar pra lá Tentar chegar lá O mais rápido possível Bora Eita, eita Bora, bora, bora Tá na metade já a grana, mano Já pedi metade do investimento que eu fiz Ihuuu Bora, bora Ihuuu Ih, rampando Bora E eu sou novato, mano Nisso aqui Então você já viu, né Minha direção não é das melhores Dinheiro falsificado aqui Devolva o esquema Olha lá Os policiais estão lá, mano Eita, bagacelos Os caras pegaram meu dinheiro Eita, olha o carinha ali Desce, desce Morreu? Bora, bora, bora Eita, bagacela, moleque Eu quase morri Deixa eu afastar aqui Que eu quase morri Pera aí Deixa eu ver se eu tenho Alguma coisa pra tomar aqui Pra ver se melhor aqui Eu acho que eu não vou ter nada não Tem só cerveja, mano Último colete Ferrei, hein Bora Bora invadir de novo os caras Vou tentar invadir Com essa arma aqui mesmo Aí, mano Cara, no iniciante ruim é isso, cara Você não tem arma boa Caraca, moleque Tô tudo ferrado Bora lá, bora lá O cara tá bem ali Só tem mais um ali, ó Tá bem ali Opa Acertei Morreu Como eu sou iniciante, cara Eu sempre procuro, ó Utilizar Recolher toda a munição Que os caras soltam, mano Eu pego tudo Putz, tá trancado Eu não queria esse carro aqui É, galera E o vídeo era pra ser Pra mostrar aí Como que pega aqueles carros Lá pra vender E conseguir uma grana extra Mas, infelizmente, né Vocês viram aí Os caras tentaram roubar Meu esquema Eu consegui pegar o dinheiro Então o título do vídeo Era pra ser uma coisa Acabou sendo outra Mas, cara Espero que vocês tenham curtido o vídeo Vou devolver lá o meu dinheiro E não deu nem de vender o carro lá, mano Agora já não vai dar mais tempo De pegar ele Eu ia mostrar o preço dele Três e quarenta Não dá mais tempo Eita Mano, o que é isso? Os caras estão vindo atrás de mim Corre Eita Caramba, maluco Os caras estão atrás de mim Foge, foge Os caras estão vindo doidos Atrás de mim Os caras querem Porque querem meu dinheiro Mano, corre Cara, meu dinheiro trabalhado Vou rampar, vou rampar Vou mandar meu último Bora e bora Caraca, doidão Deixa o like, doidão Que essa fuga está insana aqui Essa recuperação de dinheiro Ai, a pedra Consegui isso aí Essa recuperação de dinheiro Está insana, hein, galera Bora fugir, bora fugir A vantagem da moto, como eu disse, é essa Mais uma aqui na frente Vazei Chegar logo no meu esquema Me guardar logo esse dinheiro Porque esses caras vão me deixar sossegado Droga, passei Passei da entrada E os caras estão vindo, mano Os caras estão vindo Ah, cheguei no esquema Uhul Devolvi Agora pode vir, carinha Aê, foi embora Pois é, galera O esquema O vídeo era para ser uma coisa Mas infelizmente não deu certo E a gente teve que refazer o vídeo aqui Gravar diferente E agora estou aqui Todo estourado Com a cara toda Pocada aqui Mas consegui defender meu esquema Mostrei para vocês Onde vocês conseguem pegar aquele carro Então já deixa aquele like Se tu pegou o carro lá E conseguiu vender Conseguiu uma grana boa, mano Pera aí Mais forte Ou na mesma capacidade de produção Como antes Pelo menos